Bom dia Pode até ser o seu, mas talvez o meu não Bom dia É uma questão de opinião, preste atenção, preste atenção Bom dia Pode até ser o seu, mas talvez o meu não Cadê comida? Vó chega O meu emprego? Vó chega Cadê saúde, irmão? Vó chega Cadê educação? Vó chega São as promessas difundidas Por rádio e televisão Por rádio e televisão Querem comprar meu voto, mas eu não vendo o não Não vendo o não Não vendo o não Não vendo o não Tem tanta gente lá fora Dormindo no chão Tem tanta gente vivendo Sem ter nenhum pão Tem tanta gente levando Vida de cão Tem tanta gente lutando Sem arrojar a mão Me diga o que vocês fariam nessa situação Difícil situação A essa hora tem irmão que tá matando Irmão Bom dia É uma questão de opinião, preste atenção, irmão Bom dia É uma questão de opinião, preste atenção, bom dia Pode até ser o seu Pode até ser o seu, mas talvez o meu esteja uma merda Cadê os nossos direitos? Um só me roubou Tirar o nosso dinheiro Um só me roubou E a nossa dignidade Um só me levou E a nossa liberdade Um só me ligou Vamos manter nossa atitude, curte o que for Não vou tomar nossas palavras Não vou deixar, não vou Não vou deixar, não vou, não vou Divido um prato de comida Não vai nos faltar E uma criança abandonada Vamos amparar Abusos contra a natureza Vamos evitar E defender nossas riquezas Amazônia Vamos preservar Nossa cultura Vamos perpetuar Nossas crianças Vamos ter que cuidar Nossa família Pra sempre vamos amar Não reneguemos os deveres de bons cidadãos Não reneguemos, não Pois o futuro do Brasil está em nossas mãos Bom dia Bom dia A cada dia A indústria do crime Nos fornece mais 60 novos marginais A cada dia Bom dia Bom dia Bom dia A Amazônia São devastadas E desmatadas A cada dia Milhares de crianças Morrem na rua Com fome Medo E desnutrição A cada dia É A essa hora tem irmão Que tá matando irmão Bom dia Bom dia A essa hora tem irmão Que tá matando irmão A essa hora tem irmão Que tá matando irmão Bom dia Bom dia A essa hora tem irmão Bom dia Bom dia Bom dia E na O nono Bom dia 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 Negra é a consciência De ter por cumprida Tão guarda a missão A consciência Lavando a história Com água e sabão A consciência De ter resistido A chibata e o pelo A consciência De trazer na pele Um leve sabor Sabor da beleza do negro Traduzido ao som do tambor Tambor que evoca os gemidos Residu do que restou da dor Negra é a consciência De ter por cumprida Tão árdua missão A consciência Lavando a história Com água e sabão A consciência De ter resistido a chibata e o pelo A consciência A consciência De trazer na pele Um leve sabor Sabor da magia de reggae Mostrando toda a pulsação Que tá no gingado da negra Coreografia do coração Negra é a consciência A consciência A consciência Negra é a consciência A consciência Sabor da magia de reggae Mostrando toda a magia de reggae Mostrando toda a pulsação Que tá no gingado da negra Coreografia do coração Negra é a consciência A consciência Negra é a consciência A consciência A consciência A consciência Legenda por Sônia Ruberti O tubarão Martelo e o macaco Pregam ambos de chinelo Para construírem uma casa Pega o peixe e pedra Taco na cabeça Olha o galo Que ficou na testa Brigão por nada Tigre de bengala Tá na mão do velho Para ajudar o velho A caminhar e cavogando Pelos mares fundos Olha o céu Em vez de estrelas do mar Tira o peixe e pedra Pra cantar Pra cantar Fauna Pra cantar Pra cantar Fauna Olha o peixe e espada Tira o peixe e pedra Pra doer Olha o peixe e pedra Tira o peixe e pedra Espada Pra me defender Do mal Do mal e de tudo mal Pego o tucano Vou pra capital E a situação que não está normal O mal que até está a salivar Com algum erro teu pode te devorar Não ando muito e logo vejo uma preguiça Reparo nos seus olhos a cobiça Lá na rampa dou de frente com os dragões Que estão a defender Este palácio de ilusão Pra cantar Fauna Pra cantar Pra cantar Fauna Olha o peixe e pedra Tira o peixe e pedra Pra doer Olha o peixe e espada Tira o peixe e pedra Espada Pra me defender Do mal E de tudo mal Faz o peixe e pedra Olha o neo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como ir adiante cada etapa que encerra, um ciclo recomece a esperança única, coisa que resta. E se disser o mundo apodrecer, ao perguntar se é mentira, num lugar onde a discórdia já domina, viver já não dá mais garantias. Transforme o seu sonho numa meta, a sua profecia se completa. Transforme o seu sonho numa meta, a sua profecia se completa. Não seja escravo da desilusão, porque lá todo problema existe solução. Não seja escravo da desilusão. O mundo é diferente, aproveitando tudo que tá na mente, imaginando como seria fácil olhar por cima e não por baixo. Todo dia é duro acreditar na guerra, que traz o medo e tira a paz da terra. E se disser o mundo apodrecer, ao perguntar se é mentira, num lugar onde a discórdia já domina, viver já não dá mais garantias. Transforme o seu sonho numa meta, transforme o seu sonho numa meta, a sua profecia se completa. Transforme o seu sonho numa meta, a sua profecia se completa. Busque por aquilo para ser belo A tigreira é o pavidão Busque por aquilo Busque por aquilo A noite que cai, o olhar de Vênus seduz O brilho da estrela da alva, a lua, a gêmea, a luz Por mais que possam me iluminar, eu ainda sinto medo Então tente entender como é fácil sonhar, só ter o mundo a seus pés e a mente em outro lugar A vida pode nos ensinar a perder o medo Sentir ao mesmo tempo paz e dor no coração Fazer do teu desejo parte do meu sonho bom E ver o teu sorriso doce pra mim é encontrar a paz no meu coração Por favor, não deixe essa dor maltratar-me Veja você como é difícil pra mim Esquecer o teu rosto, teu beijo enfim Por mais que eu queira me apaixonar, eu ainda sinto medo E entenda você com toda a sua razão Que a consciência se perde em meia imensidão Que a vida conseguiu me ensinar a perder o medo Sentir ao mesmo tempo paz e dor no coração Fazer do teu desejo parte do meu sonho bom Sentir teu beijo doce é tudo pra mim Faz resgatar a paz no meu coração Por favor, não deixe essa dor maltratar-me Meu amor, de nada vai me adiantar Te ter em sonho e não poder desfrutar seu olhar Vou fugir querendo estar nos seus braços Sentir ao mesmo tempo paz e dor no coração Fazer do teu desejo parte do meu sonho bom Sentir teu beijo doce é tudo pra mim Faz encontrar a paz no meu coração Por favor, não deixe essa dor maltratar-me Yeah Dis sectiono Um teia eренas Eu te amo Tudo bem 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 Uma cidade sem alma O corpo ainda está quente Tantas filas com pessoas doentes Porta d'água cai do céu em enchente Tem mais, muitos querem que você sofra Vejo o demônio sorrindo A polícia se prostituindo Tem político safado querendo ferrar Com um agente humilde desse lugar O caos humano domina O nocivo ar que te contamina Abre os olhos e não espere o dia, raia Pra mudar nós vamos ter que lutar Medo na periferia Viver tranquilo é muito raro hoje em dia O crime está tomando conta de tudo Não há lugar seguro pra se refugiar A droga mata e vicia Muitos ganham em cima disso hoje em dia E esta indústria faz com que o ser humano Não encontre a luz pra se libertar Não fique aí parado Ser conivente é declarar-se culpado Se conscientiza estenda a mão, amiga Não hesite em querer ajudar Estranque a ferida veta Que jorra sangue nesta selva de pedra E batalha cada dia por um mundo melhor Isso depende só do nosso suor A Babilônia é disparada A Paulo é envenenada Eu disse o quê? Terra da caroa A marginal engarrafada E a cidade inundada Eu disse o quê? Terra da caroa Chacina, sequestros O crime nos apronta Não tem jeito Arruma um jeito E essa gente massacrada A procura de comida e de um leito Terra da caroa Não confia aí parado Ser conivente é declarar-se culpado Violência acabando com o sonho da paz Na terra da garoa Não fique aí parado Ser conivente é declarar-se culpado Violência acabando com o sonho da paz Na terra da garoa Hiena, hiena, terra da garoa Hiena, hiena, terra da garoa Hiena, hiena Oh, nega, vem me dizer o que eu quero isso Gutar, não deixo de amar Você não deixe de mim Amar São sete anjos na praia Canto da sereia Infesta toda a nação A criançada na areia Água de cheiro e rosas Pra me banhar Jangada leve em flores pra Iemanjá Oh, nega, vem me dizer o que eu quero isso Gutar, não deixo de amar Você não deixe de mim Amar Embarcação à deriva Mar revolto e escuro Faral da direção Ao novo ponto seguro Compadre, não deixou jangar da tomba Firme no leme Preces pra Oxalá Só sei que gritei seu nome Nega me sentia só Com o pé no coração Arrasto a rede E no calor do teu beijo Quero matar minha sede Oh, nega, vem Só sei que gritei seu nome Nega me sentia só Com o pé no coração Arrasto a rede E no calor do teu beijo Quero matar minha sede Oh, nega, vem Oh, nega, vem me dizer o que eu quero isso Curtar, não deixo de amar Você não me deixe só Nesse mar A luz vem de você Não deixa apagar Jangada leve Flores pra Guemanjá O padre não deixou Jangada tombar Eu tô de volta Eu tô de volta Prestes pra Oxalá E no valor do teuites Não deixa apagar Eu tô deadaş Bebe meu Eu tô de volta Acho que curte bem É um ferro E inspirando Queroounty Cabeira Uma Cabeira É um ferro Fight iver Manhã de sol A gota se orvalha Um fio de luz dela ultrapassa Fragmentando sua massa Manhã de sol A gota se orvalha Um fio de luz dela ultrapassa Fragmentando sua massa Você acorda o céu, tá um azul celeste Seu combator marrom é o que te aquece Eu olho para a rua e o cinza do concreto E o automóvel preto passa pelo tempo O verde da bandeira tem a ver com a mata O amarelo ouro que tem nas marmatas A água é azul e tem se cristalina O branco simboliza toda a paz que penso E toda aquela luz assim fragmentar Um belo arco-íris então vai fumar E todas suas cores soltas pelo ar Livre, leve e solto o ar E através das cores eu vejo você E através das cores eu vejo você E através das cores A gota secou O sol já se pôs Forçando o que é belo Desfragmentar A gota secou O sol já se pôs Forçando o que é belo Desfragmentar 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 E toda aquela luz assim fragmentar E toda aquela luz assim fragmentar Um belo arco-íris então vai formar Todas suas cores soltas pelo ar Livre, leve e solto o ar E através das cores eu vejo você E através das cores eu vejo você E através das cores A gota secou O sol já se pôs Forçando o que é belo Desfragmentar Desfragmentar A gota secou O sol já se pôs Forçando o que é belo Desfragmentar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri